Boa noite pra você, palavra de honra no ar pela Record News Espírito Santo, ao vivo de Cachoeiro para todo o estado. Muito obrigado por sua companhia e hoje aqui no programa vamos falar de um dos desafios para 2015, trabalhar a acessibilidade. Vamos conversar com o João Costa Longa, que faz parte de um grupo de cadeirantes, de deficientes de Cachoeiro, que está planejando montar uma ONG para defender os interesses dos deficientes. Já, já, ao vivo aqui no Palavra de Honra. E também vamos destacar pra você o que aconteceu nesses últimos dias, né? Virada do ano, feriado, enfim. E nós temos daqui a pouco, o Diego está preparando uma matéria pra você saber o que aconteceu que levou a um homem ser esfaqueado. O homem foi esfaqueado pelo ex-marido da namorada. Uma história, um triângulo amoroso que é um crime passional, ele está sendo procurado ainda pela polícia. E você vai saber dessa história já, já, aqui no Palavra de Honra. Para começar, nós vamos trazer pra você novamente as cenas do litoral Sul Capixaba, recebendo o ano de 2015. Pra você que não viu, ontem, né, estava ainda curtindo aí o primeiro dia do ano, né, festa com a família, com quem você ama. Nós vamos mostrar pra você aqui como é que foi o Samuel de Fraga e o Alain Almeida. Foram até Marataízes para ver como foi a queima de fogos que recebeu o ano novo em grande estilo na Pérola Capixaba. Diego Gomes, põe na tela do Palavra. O palco montado na Praia Central de Marataízes foi o ponto de concentração do público. Muitos jovens, famílias inteiras, turistas vindos de vários estados, escolheram o litoral Sul Capixaba para reverenciar a chegada de 2015. Você é de onde? Manhã, eu assumo Minas Gerais. Sou de Belo Horizonte. Eu sou da Vitória, do Espírito Santo. Sou de Brasília. Na beira da praia, nos calçadões, nas varandas dos prédios, tendas montadas ao longo da Praia Central viraram verdadeiros salões de festas. Feliz Natal de 15! Marataízes deu adeus a 2014 numa festa movida pela esperança. E os desejos para o ano novo pareciam combinados. Eu espero que seja, bom, melhor que esse que passou. Esse ano que passou não foi legal, não. O que você acha que precisa melhorar? Ah, tudo, né? Menos imposto, principalmente, né? Porque a gente paga muito imposto, entendeu? Tem que melhorar mais. Eu espero muita paz, amor, felicidade. E que o Brasil volte a ser Brasil. Que o brasileiro tenha esperança no Brasil, porque tá sinistro pra gente. 2015 maravilhoso, com muita paz, com muita energia positiva. Vai ser o ano 2015. Eu espero muitas bênçãos, muita paz, muita felicidade pra todo mundo da minha família, pra todo mundo que trabalha comigo e pessoal de Brasília lá, todo mundo que tá aqui. O clima foi perfeito. A areia lotada. A criançada também teve seu espaço para brincar. De cima, a praia central parecia um formigueiro gigante. Na era da tecnologia, todo mundo queria se registrar. Enfim, a contagem regressiva para o momento mais esperado da festa. 2015 chegou trazendo energia positiva. E foi assim que 2015 foi recebido aqui no litoral Sul Capixaba, na praia de Maratães. Um show de luzes e muitas explosões de alegria. Afinal, o ano novo acaba de chegar. Os fogos lançados das pedras iluminaram os céus nos primeiros minutos de 2015. Um belo espetáculo pirotécnico, que durou cerca de 20 minutos. Coloriu e enfeitou os céus. E hipnotizou o público. Beijos apaixonados e mais pedidos na hora da virada. Mais justiça para o Brasil, mais felicidade para o povo, mais dignidade. Muito amor, muito carinho e muita gentileza. E é claro, não podia faltar na hora da virada, para seguir a tradição, os pulinhos sobre as ondas do mar. A festa seguiu pela madrugada. E para começar 2015 com o pé direito, uma mistura musical brasileira do jeito que os capixabas gostam. Uma mistura de rock, reggae, congo e samba. Os responsáveis? A banda Bloco Black. Deixando para trás 2014 e abrindo as portas para 2015. Com alegria e pensamentos para grandes realizações. Vamos mudar a matéria. Ainda está tempo de desejar para você um feliz 2015, com muitas realizações, que seus sonhos se tornem realidade. Muito sucesso e muita harmonia também na sua vida, com a sua família e todos que o servam. Vamos falar agora do batalhão, o exército que entra depois em cena, porque esse aqui é o dia seguinte, olha. O dia seguinte, depois dessa festa toda no litoral do Espírito Santo, entra em cena um batalhão para garantir limpeza, organização, para começar de novo. Agora então, final de semana, muita programação, muitos shows em todo o litoral do Espírito Santo e tem que estar tudo preparado. Diego, põe na tela do Palavra a limpeza das praias. 2014 se foi deixando muita sujeira, pelo menos na praia de Camburi. A festa da virada reuniu cerca de 200 mil pessoas na principal praia de Vitória. No dia seguinte, elas foram embora, mas deixaram muito lixo para trás. Garrafas de vidro, pet, copos, tudo espalhado. Haja disposição para os garis que limpam isso tudo no primeiro dia do ano. O Sebastião perdeu as contas de quantas sacolas encheu. Muito sujeira. O que você mais encontra aqui? Aqui é muita garrafa, litros pet, plástico. O calçadão também teve que ser limpo, com água e cloro. 400 litros da mistura foram jogados nos trechos mais críticos. Para tirar toda essa sujeira e deixar a praia pronta para os banhistas, 50 garis trabalharam aqui na praia de Camburi desde as 4 horas da manhã. E eles só terminaram o serviço mais de 5 horas depois de tanto lixo que tinha espalhado aqui pela areia. Muitos banhistas não se intimidaram com a bagunça. Antes mesmo que os garis terminassem, já tinha gente na praia, curtindo os primeiros raios de sol de 2015. Sem medo, esses dois corriam descalços na areia. É só correr atento também, né? Olhar o risco tem, mas a gente vai correndo, vai olhando aí. Jason curtiu a virada de ano com a família na praia de Camburi e por aqui ficou até de manhã, com barraca de camping em tudo. Na tenda onde nós estávamos, tinha pessoas a gente recolher os lixos. Então, no nosso ambiente não tinha esse acúmulo de lixo, no qual foi visto após o término, né? E agora pela manhã. E logo pela manhã também nós vimos o pessoal já fazendo recolhimento e rapidamente ficou limpo. E para que os próximos anos não comecem com tanto lixo, o Gari dá um dos primeiros conselhos de 2015. Eu quero que eles se conscientizem que quando for comer algum alimento, né? E tiver o lixo, botar na lixeira, né? Boa dica aí, olha. Viu o que o Gari falou? Coloque o lixo no lugar certo, né? Nada de jogar lixo fora das lixeiras e principalmente ajude aí na reciclagem, o pessoal que também trabalha com reciclagem. Olha, daqui a pouco chama a sua atenção. Aqui no Palavra de Honra você vai ver a história do casal que morreu ontem em um acidente na localidade de Pacotuba e também o homem que foi esfaqueado num crime passional pelo ex-marido da namorada. Já, já você fica sabendo dessa história aqui. Vamos agora a um breve intervalo e no retorno eu vou bater um papo com a João Costa Longa, que é palestrante e vai falar com a gente sobre os desafios da acessibilidade aqui em 2015. Já, já a gente volta. Fique ligado. De volta com Palavra de Honra ao vivo de Cachoeiro para todo o Espírito Santo nesta sexta-feira. Obrigado por sua companhia e agora vamos falar de acessibilidade, um dos grandes desafios da sociedade em 2015. Comigo aqui a João Costa Longa, que é palestrante, faz parte de um grupo de cadeirantes aqui de Cachoeiro que estão planejando montar uma ONG para defender os direitos e também toda essa questão da acessibilidade, da informação, da educação para a sociedade conviver com as diferenças. João, boa noite para você. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Bom, é inevitável te perguntar o seguinte, foi um período de adaptação, você sofreu um acidente e teve que reaprender a viver, reaprender. Como é que foi esse período? Tudo, né? É uma nova vida. Cinco anos que eu uso a cadeira de roda e muda-se tudo, né? Tem que readaptar a casa, readaptar até as roupas. É um aprendizado. É um aprendizado. E quais são os principais desafios que você enfrentou nesse período? Você sofreu preconceito alguma vez? Sofri, sofri. Eu acho que... Como é que foi? Eu acho que todo, infelizmente, todo mundo sofre. Você quer saber a história, o que aconteceu? Dá uma resumida para a gente. Você estava falando antes da gente entrar no ar, que você estava no supermercado. Isso, é. Eu hoje, eu faço tudo sozinha e fui ao supermercado e tinha vários carrinhos na minha frente. Uma senhora atrás, carrinhos impedindo a minha passagem, uma senhora atrás falou que o lugar de cadeirante era dentro de casa e não no supermercado, atrapalhando. Infeliz comentário dela, né? Bem, bem infeliz, né? Bem feliz. A partir daí você se... Eu... É, me fechei. Você fechou um pouco. Me senti mal de imediato e prometi para mim mesma que nunca mais voltaria a ir no supermercado. Mas aí depois eu falei, por que não? Vou sim. Para que se privar de viver, né? É, por que vou deixar de fazer as coisas? Bom, hoje você faz parte de um núcleo, né? Digamos assim, de cadeirantes e pessoas que saem aqui, que se divertem, que levam uma vida normal. Sim, sim. Por que não? Tem que sair. Eu acho que não é porque... Mas são vários grupos. Você tem ideia de quantos deficientes tem em Cachoeiro? Não, valor exato não. Mas no meu grupo, assim, que eu tenho... É, que eu participo bastante, que a gente tem bastante contato, soma uns 12, mais ou menos. Mas tem mais, tem muito mais. Tem muito mais. Graças a um serviço aqui da Prefeitura, que é o ir e vir, né? Parecido com o de Vitória também, que faz esse transporte, né? Das pessoas. Isso, isso. Porta a porta. Que vocês conseguem se locomover, se divertir, vir aqui na televisão. Isso. Esse serviço também vem... Ele existe há cinco anos e, desde então, ele... É só ligar para a empresa, fazer um cadastro com hora e data marcada. Ele vai na porta e faz o trajeto, te leva para onde quiser. Tratamento, lazer, não tem restrição, não. No dia a dia, Jô, quais são os principais obstáculos que você tem? Por exemplo, entrar numa loja, comprar uma roupa, você é mulher, você é vaidosa. Todas as lojas aqui têm um provador para vocês? Não. Infelizmente, não. Pouquíssimas lojas oferecem rampa. Provador, então, que eu conheço só uma em Cachoeiro. Uma rede de lojas, de departamentos aqui? É, só uma. É uma só? Só uma. Que eu conheço só. Prédios públicos, cinema... Muito menos. Teatro... Não, cinema até tem, oferece, mas não é 100%. E eu queria muito que fosse. Não só a Jô falando. Acho que é um pedido de todos os usuários de cadeira, deficiente visual, fala, enfim, tudo, para todos. Existe muita falta de informação, né? Você até faz palestras para explicar o que é a medula, o que é essa lesão. Muita gente não sabe nem que tem, né? Não. Eu recebo convites, já recebi, recebo e fico feliz com os convites de ir em faculdades e cidades vizinhas também. Falar sobre lesão medular, o que causa uma lesão, igual eu tive um acidente de carro, aconteceu comigo uma compressão medular, que me tirou o movimento de sensibilidade das pernas e que me deixou paraplégica. Ninguém sabe. O real, a real gravidade... É muito sensível. É muito sensível. Ninguém tem noção. Tem gente pulando aí de ponte em rio. Então. E a velocidade mesmo. Hoje a juventude está desafiando a vida. Muita imprudência, né? Muita imprudência. Bom, e aí você vai e explica essas questões. E no dia a dia, mais o que você encontra de obstáculo aqui em Cachoeiro? Por exemplo, andar nas calçadas deve ser complicado. Obstáculo. Cachoeiro é uma cidade deficiente, né? Calçadas são mais eficientes do que eu própria, porque não tem rampa, as calçadas são bem irregulares e aí você tem que se arriscar e andar no asfalto, na rua. Onde não tem sensibilidade? Como é que a gente lida com vocês com educação, com elegância? Como que a gente oferece ajuda? Ajuda? Ramon, buscar hoje um ponto em Cachoeiro acessível é difícil, porque Cachoeiro é muito morro, né? A topografia daqui é muito... Mas o que fazer, por exemplo? O que fazer? É pegar no colo? É ajudar? É pegar com a cadeira? Eu prefiro... Qual é a maneira elegante? Qual é a maneira correta de lidar com a pessoa que precisa de uma atenção especial? De início, eu acho que você tem que abordar o deficiente, o cadeirante ou qualquer deficiência e perguntar o que ele prefere. Eu, particularmente, não gosto que me pegue no colo. Eu prefiro que vá subir degraus comigo na cadeira. E tem um jeitinho mais fácil. Não precisa suspender a cadeira. Só empinar e subir no degrau. A própria roda, ela apoia e dá pra ir legal. Perguntar sempre. Eu acho melhor perguntar. Eu acho melhor você chegar... Você vai chegar a abordar de qualquer jeito, assim. Educação sempre como é pra uma pessoa dita normal. Qualquer um, eu acredito. Em relação à ONG, fala pra gente qual o projeto, o que vocês pretendem. Na verdade, isso tá no papel ainda. É uma ideia. Não tem nada concreto. A gente tá estudando isso porque... Até mesmo pra um bate-papo. Falta de informação. Tem muita gente que não tem informação. Material. Onde buscar, como conseguir o material de graça. Material que eu digo assim, muita gente usa sonda, fraldas e medicamentos. É possível encontrar isso de graça? É possível. Você, inclusive, faz um tratamento nos maiores centros de reabilitação do Brasil, se não da América Latina, que é o Saracubixeque, em Belo Horizonte. Eu vou pra Belo Horizonte. Você vai pra lá, fica quanto tempo lá? Ah, a última vez eu fiquei 45 dias e essa... É de 45 a dois meses, no máximo. Sem custo pra você. Sem custo pra mim. Você é recebida, você tem alimentação, tem hospedagem. Tudo. Tudo, roupa, tudo. É um hotel sem estrela. É um hotel sem estrela. Muita gente não sabe, né, Jô? Que tem esse direito. Falta de informação. Existe também o TFD. O que é o TFD? É um tratamento fora de domicílio que você ganha, é recebido um valor pra você fazer um tratamento. O custeio. Ele te cobra o custeio pra você tá fazendo tratamento em outro estado. São detalhes que muita gente não sabe. Não sabem. E vocês, os cadeirantes, os deficientes, nem sabem que tem esse direito. Então, assim, qual o foco dessa união hoje que a gente pensa em formar justamente pra isso? Pra trazer vários outros deficientes junto pra gente, eu e um amigo, mais dois amigos, vamos fazer isso. A gente, com certeza, vai fazer isso agora em 2015. Até mesmo pra isso, passar informação pra ter uma união maior, pra ter uma voz ativa e poder cobrar alguma coisa da sociedade, da prefeitura, sabe? Pra ter uma força, pra mostrar que existe uma união. Em Cachoeiro tem um atendimento gratuito pra vocês também? Como assim? De reabilitação? De reabilitação, sim. Tem. Um único centro de reabilitação, que pode falar o nome? Pode falar o nome. Que é o CEMURF. CEMURF. E ele atende qualquer grau de limitação física. Mas como você também comentou um pouco antes da gente entrar no ar, vive abarrotado de gente. Vive abarrotadíssimo de gente. Tá super lotado. Precisa de investimento, precisa de ampliar esse atendimento. Precisa. Eu, assim, não sendo exagerada, eu acredito que seria urgente um novo centro de reabilitação mais um, mais dois, mais três que possível. Porque a gente tá falando de Cachoeiro, mas tem o subestado todo que vem pra cá. Cachoeiro. Então, e não dá pra atender todo mundo. Infelizmente, não dá pra atender. Eles fazem o possível. Jô, a mensagem que você deixa pra quem quer apoiar essa causa, né? Você é encontrada, a Jô é encontrada facilmente nas redes sociais. Quem quiser convidá-la pra uma palestra, mas fala pra gente. A mensagem dos cadeirantes hoje para 2015. A gente tá chegando no final. Uma breve mensagem. Uma mensagem, eu acho que mais respeito, menos preconceito. Vejam, nós estamos aqui. Nós existimos. E passar por cima da gente é frustrante, é triste, é muito difícil. A gente não tá pedindo, implorando ajuda, não. Mas a gente queria um pouco mais de calor humano. Nossa, até me emocionei. Tá mais tranquilo agora, na hora aqui, na televisão? Tô. Obrigado, Jô. Eu que agradeço. Vamos aí apoiar vocês o que for possível, tá bom? Conte com a gente também da Rede Sim e Record News, tá bom? Obrigada. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco, mais notícias. Aqui, destaque desta sexta-feira, de Cachoeiro para todo o Espírito Santo. Palavra de honra, volta já. Palavra de honra de volta, de Cachoeiro para todo o Espírito Santo. Eu chamo a sua atenção por uma história que eu vou contar agora. Um triângulo amoroso, tá? Uma moça, uma jovem senhora de 46 anos, ela terminou um relacionamento há dois anos. Entre indas e vindas, né? Voltava, acabava, se encontrava com o ex, tentava, não dava certo. Eis que ela arruma um namorado. E esse namorado encarou, assumiu, mas o ex não se conformou. O ex não se conformou com a história, ameaçou o namorado, o namorado não se intimidou. Continuou o relacionamento. E aí, vem a tragédia. O ex-marido armou uma tocaia, seguiu os dois até um local deserto, em Atino de Vácuo. E quando flagrou os dois, numa cachoeira, no meio de um matagal, no meio de um local mais deserto, ele foi pra cima desse rapaz, desse senhor, foi pra cima desse senhor e esfaqueou 13 facadas. A mulher, desesperada, pediu pra ele parar, pediu pro namorado correr, pediu pro ex-marido parar. Ele não parou e ele foi morto com 13 facadas, hein, Atino de Vácuo. Foi na tela cheia aí, Diego, fazendo favor. A vítima tá aí, ó, o Jair. Jair, 63 anos, namorava com a Lenilce Chaves, de 46 anos. O Delmiro é o ex. O Delmiro não se conformou com esse romance, ameaçou várias vezes o Jair. E deu essa tragédia que aconteceu no último dia do ano. Quis lavar a suposta honra com sangue e fez essa tragédia na vida de várias famílias. Olha, o Delmiro, que é o ex, corta pra mim aqui, Diego, pode cortar pra mim? Deixa aqui na tela aqui do Palavra. O Jair tá sendo, né, já foi liberado pro sepultamento. E o Delmiro tá sendo procurado. Nós não temos imagem ainda dele, a gente tá procurando imagem do Delmiro. Pra mostrar pra vocês e ajudar a encontrar. A polícia tá investigando e vai encontrar essa tragédia. Se você tem qualquer informação, ligue 181, diz que denuncia, ou 190 a polícia e denuncie. Dê o paradeiro desse rapaz. Continuando aqui, tem mais tragédia que, infelizmente, a gente abre o ano com mais uma tragédia. Um acidente matou um casal ontem na localidade de Pacotuba. Pra você situar bem, Pacotuba é o mesmo local, praticamente próximo da onde houve o acidente com o deputado Glauber Coelho, em 2014. Que, infelizmente, tirou a vida desse jovem político da cidade. Mais um acidente na mesma localidade. Com imagens de Alain Almeida. Reportagem Samuel de Fraga na tela do Palavra. O acidente aconteceu por volta das quatro e meia da tarde, nesse trevo que dá acesso a Pacotuba, na ES-482. Morreram no acidente Sebastião Ventura, de 69 anos, residente no bairro Ilha da Luz, e Cátia Aparecida Freitas de Souza, de 35 anos. Cátia e Sebastião saíram de casa na quarta-feira, véspera de feriado, para visitar amigos e parentes que moram aqui na região. Na tarde de ontem, quando retornavam para casa, exatamente aqui, neste ponto, foram atingidos em cheio por um carro que vinha dessa direção, conduzido por Douglas. Com o impacto, o casal foi lançado para longe e morreu na hora. Segundo informações de testemunhas, o casal estava sem capacete. E que Sebastião, minutos antes, estava bebendo junto com ele em um bar e já estava com sintomas de embriaguez. No pátio do Detran, o que impressionou foi o monte de ferros retorcidos que a motocicleta de pequeno porte se tornou. O veículo também ficou bem danificado. Um detalhe impressionante. A sandália de Cátia, no impacto, ficou agarrada à roda do veículo. Pedaços de tecidos no para-choque. O condutor do veículo ficou em estado de choque e nada sofreu. Se apresentou hoje à polícia e foi liberado. Parabéns ao Samuel e ao Alain que recontaram essa história aqui em Primeira Mão para você na Record News. E uma tragédia em família. Olha, na virada do ano, onde era para ser alegria, tranquilidade e confraternização, uma mulher é esfaqueada pelo próprio cunhado Diego Gomes. Está na tela do Palavra. A tentativa de homicídio ocorreu nesta casa que fica na rua Nelson Cavaquine de Azevedo, no bairro Monte Cristo. O polidor Devair Gomes da Silva deferiu cinco golpes de faca em Luciana Militão, do nascimento de 20 anos, sua cunhada. Segundo relatos da própria família, Luciana provocava muito o cunhado. E no domingo tiveram um desentendimento enquanto bebiam nesse bar próximo de casa. Até que ele não aguentou mais as ameaças e resolveu revidar. Brigaram durante a noite, né, a esposa e o marido, né. Aí de manhã fizeram a reconciliação, desceram para tomar uma cervejinha no bar. Quando chegou no baile, começou a agredir o nome da mãe delas, elas acharam ruim, vieram discutindo, até chegar em casa. Chegou em casa, a que está esfaqueada, apanhou a faca e começou a ameaçar ele. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Aí deixou a faca em cima da mesa. Ele foi ao banheiro, chegou e falou, o que você disse aí? E esfaqueou ela. Após receber as primeiras facadas, Luciana resolveu correr para pedir ajuda. Na saída, o cunhado a esfaqueou mais uma vez. Ela desceu por essa rua toda ensanguentada. Quando chegou nesse bar, pediu ajuda. Mas como todos aqui do bairro já estão acostumados com a briga da família, não deram muita importância. Então ela desceu caminhando e veio cair aqui, nesse ponto. Ainda tem manchas de sangue no local. Ela sofreu uma perfuração no rosto, duas no peito, uma na perna e uma nas costas. Depois que os moradores perceberam a gravidade dos ferimentos, chamaram a ambulância. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia. Seu estado inspira cuidados, mas não corre risco de morte. Leonesse Barro chegando com segurança máxima. Boa noite para você, até segunda, bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.